Seja bem-vindo aos melhores momentos. Dê a minha live, aproveita e segue lá na roxinha e esse inscreve aí, é esse novo. Pelo amor, coloca lá no grupo aquela sugestão lá, coloca lá pra galera. Ele não vai não. Coloca a foto lá. Estela Messi. Eu tô me amostrando e agora eu sou só o Lickadete. Isso, vai. Tô meio da escada aí, ó. Tô meio da escada aí, ó. Tô. Tô bem do bom. Tô dando a cheira, meu Deus. Que cheiro de pico. Eu quero golo. Não será? Achei que você ia dizer cheiro de outra coisa, viu? Bora tomar uma. Ah, látex. Cara, ia falar o quê? Cheiro de quê, menino? Ai, meu Deus do céu, velho. Achei que ele ia falar outro cheiro de quê, anjo? Que diabo é isso? Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. A carinha dele. Que coisa horrorosa! O que aconteceu? Você está preso em nome da lei! Estou de olho em você, vagabundo! Meu Deus do céu! Sim, em casa é verde, é fome. Todo mundo sabe usar a viatura da metro? É, eu sei. É proibido atirar de dentro, tá? Se pegar dentro, strike ponto. Rapaz, o pulo chefe, tudo é strike! Se isso é strike! Se cuspir na viatura, é strike! Se descer na viatura, é strike! Se for pelo lado de fora, é strike! Se andar menos de 20km por hora, é strike! Se atirar de dentro, é strike! Se morrer, é strike! Só clipa! Só clipa! Você só mata o homem quando dá em cima dos telhadinhos escondidos! O homem chegou e foi embora, viu? Rapaz, o moreno está ignorante, né cara? Porque é isso, moreno! Você não é assim! Tem a cama morena! É! Tem que sair de ignorante! Fala aí, bife! Tem gente aqui do meio planta aí! Eu também tenho... Tem cara de três! Por favor! Não! Se ele estiver disponível... Eu consigo voar! Eu vou voar! Hãããããããããããããããããããããã! Mas eu não vou conseguir chegar nesse roubo de veículo, não. Spat Link 619, 176, do último 1037, bravo. Spat Link 619, 176, do último 1037, bravo. Aí já tá de sacanagem, né? Também me chacaneane. Hoje até o sistema tá sacaneane o homem. Não me diga. Obrigado aí, a galera de Goiânia. Goiânia ainda tá quente, hein, velho. Que depressante. Goiânia é a terra de... De... De Leonardo, né, de... É no seu peito? Eu não parece um sariguê, Paulé? Parece na peste mesmo. Um sariguê é um raposo macho. Um sariguê. O homem chega lá no brief assim. Ah não, velho. Ah não, velho. É chegar na reunião assim, velho. Vários hoje, velho. Várias... Agora vem um cara seca. E foi a sistema da puta que mandou pra fazer? Gente, eu não gosto de gente que tem emprego demais. Eu gosto de pescar. Esse programa aqui tá uma porra. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, o ônibus me controlo. Que merda foi essa, meu irmão? Tão três coletes. Tomei no culo. Eita, porra. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Mano do céu, velho. Eles vão sair de um carro, velho. Cara, não para pra perguntar se o Pula tá bem. Esse cara quer... Mais um oficial. 10,4. 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 Despeço, tem dois atrás. Onde? Senhor, na parte de baixo, na parte de baixo. Na costa de vocês. Onde? São um, dois. Caramba, eu não entendi nada. Dentro da garagem. 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 A CIDADE NO BRASIL